Bom dia, nosso desafio de montar um de elenco, mais um da série Grandes Confrontos. Essa semana, os confrontos são Bayern contra a Bundesliga, Verona, Hellas Verona contra o Kyiv, duelo do campeonato italiano, Nacáutico, Nottingham Forest, Valca contra o AEK, Verona, primeiro Bayern contra o Hamburgo, dá um pacote ouro junto, tinha que ter um jogador do Bayern, que a gente conseguiu do Hamburgo, aí foi esse atacante prata aqui, o Schipholzer, que vem do 90 de 13. O esquema é um 3-mei, um zagueiro de lateral direita e de volante, um é de mei, jogadores não custou nada, pacotes, o Schipholzer, um zagueiro importante, não foi gasto nada para ele, o Bonhauer custou 150, um Hoffmann, um do Bayern, o Ober, o Meddojevic vai a 450, e o Schipholzer que custou esse desafio, vai a 750, o custo desse desafio aqui, vamos entrar, Verona e Kyivo, um pacote ouro pré, dois jogadores, entre Kyivo, foram utilizados dois jogadores, o zagueiro improvisado na lateral direita, o Gustovo, na meia direita, o Sears, esse nome não é repetido. Ligas, aí utilizamos o Caucho B, Durolíbe da Ligas, mínimo 70 e 80 de entronamento, e centro, e o esquema é o 4-1, de improviso na lateral direita, direita, o ponto desafio, o Sinat, da Caucho B, o Vukovic, que é o jogador do Verona, custou 400, 400, o Tuia, do Salerno, o Poli, do Eguelf, do Cesena, o Desmar, o Fugano da Suíça, não custou nada, que é do Verona, do Perúdio, o Bianchi, o Fedato, do Fó, o Madeira, do Novara. Então, esse desafio é apenas 400, somando ao outro, 50. O Nottingham Forest, um atacante do Nottingham Forest, custou 300. No mínimo, seis jogadores em inglês, ou cinco jogadores, quatro bronze e dois pratos. e três. O 4-1, goleiro na meia direita, na meia direita, e um emissão, goleiro na meia direita. O McWilliam, improvisado de meia, que é do Norte. O Pereton, do Nottingham Forest, custou 300. O Derby Count, que custou 300. Estou 600. E agora, com 700. E agora, com 700. Para finalizar a tema, um pacote por jogadores. Três jogadores. E AEK. O Vran, do Zegovino. E do IK também, o Mantalo, meio improvisado. E do Pau, também improvisado ali na lateral, o Marroquino. No máximo, três jogadores gringos. Tem... Um raideiro, um holandês, um guata e um bom de classificação em 78 e 86. O esquema é o 4-2-3. Aí, de improviso de Volain. Utilizamos os jogadores que pedia dali. E os outros dois. O Marafona, do goleiro. O Céu de Graça. O Puri, que já foi comentado. O Vranhas. Aí, o Pinto, o zagueiro do Sporting. O Coentrão, lateral esquerdo do Sporting, que é repetido. Aí, tem o Mantalo, do AEK. O Samaris, do Benfica. Nani, do Porto, que é repetido. O Crovino, do Benfica. O Oliveira, do Vitória Guimarães. E o Dost, no ataque. E esse, então, fez desafios. E agora, vamos... Coisa boa. Vamos começar pelo... Aqui, só dá três raras. Três cartas raras. Três cartas raras. Muito pouco. Silicen. De Dardar, do espanhol. Um NU, aqui, do Bicent. Cinco, do K. Atenas, aqui. Tirador, quatro úteis. Silicen, repetido. Pacote, ouro, preto. O Frankfurt. O Zé Fico. Outro do Málaga. Niasse. E pra SA também. O prêmio de jogadores. O prêmio de jogadores. O Elver. O Zé Fico. Tô usando o Zardinale, do Niasse. O Vale do Bordeaux. O West Ham. O Zagueiro com 80. Ou... Rápido, essa Zagueira com 84. Só tem def físico ruim pra zagueiro. O Elbic é diferente, parece que ele tem muito, o Endoi é difícil, o Pilot é repetido e o Pind. Vamos primeiro para o pequeno de jogador, ver se vem alguma coisa boa. Agora... Velikov... Uma Chihuana... Só de Chihuana... E aí é repetido, do Liu Wadu... É sueca, hein? É boa, né? O pacote elétrico vai ter 6 ouro... É... Prata, né? O jogador de prata raro também pode ser Uther. Coisa boa! Melon... Fainhas... Urca... Mildersfield... Com desligadores... O Horn... O Albiol... Repetido... Vier... E o Boni... Repetido... Um... Eroquia... Isso é próxima...